Vem na mesa aqui em Santa Cecília, quer saber o que me contou? Ah, mas só depois da abertura, vamos na abertura aí meu filho Eu, pra quem não sabe da minha história de vida, vocês conhecem a sua vida, moça Você não conhece a minha vida, moça? Dá pra se não, você assiste até mais dois passos por ele, não é pra se não? O programa não iria voar, mas os sábios, como eu envelheço a escrever, vão montar só pra você Seria um jeito de colocar o nome de moleque de danizinha Eu vou celebrar o resto das vitaminas que fez Vamos, vamos, vamos lá Aplausos 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 O que vocês estão rindo? Aplausos 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 Estamos no Bacará que existe um projeto que eu acho muito legal Já vi em alguns aqui Mídia me dá risada E hoje nós vamos ver o Matheus e a Navegão Como é que sugestão desse projeto? Você que veio no humor Eu me lembro aí que nós fizemos imagens Nós fizemos lá na TV de você, né? Pra ser um e ser dois, né? Eu lembro, eu lembro que foi Obrigado nesse papo Isso! Muito bom esse papo Muito legal, quem quiser entrar no Youtube Coloca o seu um e ser dois A minha estará bem no seu um e ser dois Aproveitando o Vitor do nosso canal O programa Vitor na Moral Tudo no My House Começou assim O Vitor me chamou Eu conheço o Vitor de pequeno 1 até 5 anos Ele está com 30 anos 38 O pai veio e me chamou e falou assim Pô, como é que a minha conversa Eu estou abrindo backstage E eu queria botar o humor lá E eu falei Ah, comei! Como eu fui na televisão Que é uma carteira legal De timoristas Aí a princípio Nós esperamos abril Abril Ó sucesso Era backstage Vou começar a provar De 15, 15 dias? Não, de 15, 15 dias Primeiro foi o Maurício Ferretti Depois veio a minha marca Marronza Aí depois veio a minha marca Não, 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 não Não, não, não E aí E aí Até hoje Tem dois anos Prometeu o ano Acho que o stand-up Não é uma coisa nova Mas ele se fundiu Inecentemente Por exemplo O Chico Anísio Fazer stand-up Por exemplo Mas agora O stand-up É, outros mais Pode ter que ter O stand-up Tem erro do zero, né? Onde a gente pensa Descobrir o stand-up Agora Agora O show de bola Eu faço no meio de cada criança Né? Ser um e ser dois E é legal Que o projeto Aqui do Bacará Ele traz todo mundo Até quem está começando A gente faz um gol Que são três humoristas Um dia só E três pessoas Que podem É Aparecer pro mundo E hoje em dia Aqui em Santos O Bacará Do Accidente De humor É uma referência Pra muita gente Todo mundo hoje em São Paulo Quer fazer aqui o Bacará Falando Ontem já fez o Bacará Que eu levo legal Legal Que é Se tornou uma referência De stand-up Também Parabéns Para o Vitor Que deu a iniciativa Com o Dinho Você arrepiando Como sempre Legal Não saiba aí Com o Zinho do Bacará Bota um papo Com o Matheus Ceará Primeiro show que eu tive aqui Ele zoou pra minha cara Em São Pedro Você me conheceu São Pedro Você me compartilha Em baixo O cabelo Quer dizer Olha que eu falei É uma joia Agora é Não 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 Valeu Obrigado Vitor 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 Voltamos com o segundo bloco do programa Dita na Moral Todo sábado 6 e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília Completando 10 anos ininterruptos agora em setembro 10 anos sem tirar de dentro 10 anos Não sabia Tava demorando Tem essa gente boa Tranquilo Só anda de lancha Primeiro show que eu vim aqui tu pegou no meu pé Pô ainda bem que eu não peguei no teu p**** Ainda bem que eu não peguei no teu p**** Ainda bem que eu não tenho o pé Deve ter um p**** da cabeça branca ai ó Aquele p**** branco Parece uma p**** da Da Como é que chama? Rita Cadillac Porra cara Quanto tempo de carreira É católica né É católica Tá tudo certo P**** do padre também Espírita Vale tudo Vale tudo Só não vale dar o p**** como diria Gil Pô da outra vez que você vê que eu vim aqui em Santos foi legal pra caramba Você tava na plateia né Depois a gente se achou no Facebook Somos amigos de Facebook agora Vai daqueles Eu fico vendo as lives dele Falando Fica falando Live em lancha e tal Você precisa vir aqui sair um domingo com a gente pra tomar uma cerveja Leva o pudim pra tomar banho Não Não vai enjoar Não vai enjoar não Não vai enjoar não Você foi num p**** lugar que fiz esse dia Você foi num p**** lugar que fiz esse dia Só vamo em lugar Pô num marzão meio esverdeado assim Falei p**** legal pra caramba tomar onze Alto recanto É sério Só eu sei Eu vejo p**** O que eu tô falando é sério Eu acompanho Cara o humor Eu tava falando Bati um papo com o Pudim no primeiro bloco e tal É verdade meu Conversou aí dos palhacinhos Eu tava falando cara O stand up não é uma coisa nova Mas se tornou popular agora né Falamos até em Chico Anísio E entre outros Quem é o teu inspirador Quem é que você mira assim no humor e fala Puta isso aqui é o meu norte Cara eu sou mais clássico assim Eu gosto muito do Falcão Eu gosto Arquiteto né Arquiteto O Falcão Eu gosto do Chico Anísio também gosto Que o Chico Anísio é mais linda de personagem né Mas eu gosto bastante Eu gosto do Tom Cavalcante Da linha do Tom Cavalcante Eu tenho mais essa linha assim Eu gosto também Do Danilo né Pela acidez que o Danilo tem As coisas mais ácidas assim Eu gosto de um humor mais pesado Você acha que o Faustão aquela vez Foi o divisor de águas Pra você que deu mais O Faustão foi o que mudou minha carreira né O Faustão foi o que mudou minha carreira E o Palhaço Pudim Faustão e o Palhaço Pudim fizeram a minha história de vida É E hoje você está em Santos O que você está prometendo aqui Que vai ter de show pra nós aqui Cara já é a quinta vez que eu venho aqui no Bacará Não tem mais É legal esse projeto do Bacará né Tem que dar os parabéns pra esse cabeça oca aí Eu gosto pra caramba de vir aqui É um dos lugares que eu faço cachê mais barato É mas é ou não é Pudim? Mas eu venho porque eu gosto muito de vir fazer aqui E hoje como eu não tenho mais show pra fazer Eu estou pensando em bater papo com a galera Falar pra eles pedirem piada pra mim E eu fazer show na hora ali Você vai buscar piada na internet então né Graças a Deus Já fica o Google com o aberto Piada de loira Pá e eu conto a piada na hora É E eu improviso assim Eu vejo que você pega no pé da galera Eu gosto Eu gosto Pegar no pé da galera Fazer uma zoeira Porque embora os shows sejam o mesmo Cada local é um tema particular Diferente O meu show nunca é igual Pelo menos 60, 60% do show é diferente Por conta do improviso que eu faço com a plateia né Vamos fazer propaganda? Como é que você chama? Tô aqui em 1,99 Tô aqui em 1,99 Aí você pergunta Você faz o que? Eu sou empresário de um ramo de casa em cozinha Você imagina pode? Falar da top stop né Mariana quantos anos você tem? 22 já Conheiros já tá legal né Casada solteira 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 Por opção Opção dos homens Quem que quer É muita coisa Essa aliança aí É só a mania de usar Mas solteira é mesmo Entendi Faz tempo que você namorou a última vez? Faz tempo Faz tempo Tá virgem de novo Faz assim ó Ó Fala 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 Como é que é a tua rotina? Quais são os dias de gravação? Eu durmo Aí acordo de manhã Dá um cagão Dá um cagão Se você for dar o cagão um dia dá pra mim Que a gente O dia certo de gravar é terça-feira O programa vai no ar na outra quinta-feira Tem sempre uma semana Hoje tem né No caso a gente tá gravando hoje aqui Mas hoje tem no ar E viajando com o show Toda A gente percebe que existe uma grande empatia entre você e o Carlos Alberto né Ele olha pra você ver lá o que você vai falar Ó o horário Falsidade Falsidade Casalberto é ator né Interpreta bem Casalberto é ator Interpreta bem E você tem um baita improviso lá Você tem liberdade? Também Assim como eu tenho no show o improviso Casalberto sacou isso e deixou fazer na praça Tem hora que eu chego pra falar uma coisa pra ele Ele puxa outra coisa e vai outra coisa É o que vai na cabeça Fala Zé Américo Vou virar Essa entrevista Zé Fala na moral mais a vontade impossível né É aqui que tamo filmando Fala Cadê ele? E aí Zé? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tá mole? Tá mole Você vê? Passa no meio da câmera É o Zeta O programa é Deta que ele pega... Entendi É... Eu tô com 57 anos Já vi muitos humoristas Agora o cara que conta piada que nem o Matheus tá pra nascer Porque ele é bom pra c**** de piada, meu E além disso... Eu sou bom pra c**** de piada Eu que tô falando Eu que tô falando E não só ele como tem muita gente Também Eu tô na praça graças ao Zé Américo Viu? Ah, ele que tipo... Ele é o responsável Ele que viu um show meu em Campinas uma vez Eu falei isso em todo lugar Mas eu nunca falei junto contigo O dele... Ao invés dele fazer isso Ele me desse um real cada vez que ele falar isso Dá uma bomba c**** Falo pra c**** É todo lugar eu falo É o seguinte Vocês não conhecem o Zé Américo Tem uma história dele Que um cara de lá Na praça dos quatro Foi mandado embora Eles se juntaram Os três pra pagar o salário do cara Pro cara continuar Isso eu sei de tudo Você é muito fofoqueiro Bom, o programa na moral vai ficando por aqui Vamos ver o show agora no palco Corta O que vocês estão rindo? Paga essa luz Paga essa luz Paga essa luz Quer que eu ir uma filma Tem uma p**** Todo câmera chato A pessoa quando nasce pra ser chato na vida A hora ela vota no PT Ou vai acender muitos de câmeras O que foi que ele? Você quer que chama? Garçom? Garçom? Vai pedir um cerveja aqui ó Agora é a p**** Não é pra assistir chão não filho Não é pra p**** Em quem tem um c**** Enquanto eu quero que ele Vem coçando c**** Vem coçando c**** Que coçando c**** Que coçando c**** Que coçando c**** Já vem isso? Quantos anos você tem meu c**** 18, você tem hemorragia? Tem não? Tem não? Esse que eu preciso, vem teu filho Enfim Ela não tem vício nenhum Ele tá fumando aí Não pode ser vento Fala trabalhar, tá aí uma raça que nem Jesus gosta, né garçom? Fala da nação, tá sendo nenhum pinado lá Eu que o filho meu quando crescer acho que vai ser, garçom Toda vez que eu chamo o filho é da p***, não vem Valeu galera, tchau, ligado aqui na TV Santa Cecília Programa na moral Programa Deta na moral Bora andar de barco, vai ficar enjoada Bora andar de lancha, bebê Com Deta na moral Mamando na p*** Valeu meu irmão, bom show pra você Valeu, valeu Tchau